Oi, gente! Muita gente me conhece das lambadas, dos merengues, da salsa, da cúmbia, do forro brega, mas o Zorlando tem um lado romântico e é o que eu vou mostrar pra vocês agora com esse sucesso de 1985. Estacionamento do Amor! Estacionado às margens dessa estrada, enquanto a noite se aproxima ao meu lado. Minha amada, minha querida, minha namorada, mais uma vez a ela me abraço, A sua boca eu beijo sem parar, meio sem jeito, seus cabelos embaraço e com carinho começamos a amar. Música Eu vou amar a noite inteira, um amor que não tenha fim, Te amo de qualquer maneira, você é metade de mim. Música Eu vou amar a noite inteira, um amor que não tenha fim, Te amo de qualquer maneira, você é metade de mim. Estacionado às margens dessa estrada, Música Enquanto a noite se aproxima ao meu lado, minha amada, minha querida, minha namorada, Mais uma vez a ela me abraço, a sua boca eu beijo sem parar, meio sem jeito, seus cabelos embaraço, Música E com carinho começamos a amar. Música Eu vou amar a noite inteira, um amor que não tenha fim, Te amo de qualquer maneira, você é metade de mim. Música Eu vou amar a noite inteira, um amor que não tenha fim, Te amo de qualquer maneira, você é metade de mim. Música Tá aí, estacionamento do amor. Beijos! Música Música Música